E a gente tem acompanhado, inclusive pelas redes sociais, o desespero de muitas famílias de pacientes internados com covid que têm relatado complicações e que precisam, inclusive, de hemodiálise. E em muitos desses casos, a falta de equipamento piora o quadro clínico. Em Rio Preto, a partir de hoje, é implantado um sistema de hemodiálise. A Joice Cremonese vai explicar pra gente o que muda a partir de agora, Joice. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha. Olha, por enquanto, a única unidade que recebe pacientes em estado grave aqui do município, no caso, a UPA Jaguaré, é que está com esse equipamento funcionando, já recebendo esses pacientes. Mas outras duas unidades, no caso, a Santo Antônio e Fraternidade, também vão receber. Como que funciona? Não vai ser um equipamento pra cada unidade. Como se trata de um equipamento pequeno, então, esse equipamento vai percorrer essas unidades, fazendo aí, né, prestando esse serviço de hemodiálise aos pacientes que necessitarem. Eu vou conversar com a Merabe Diniz, que é diretora aqui da UPA Jaguaré, com relação à importância, primeiro, desse equipamento. Nesse momento, é extremamente importante que o município adquira, tenha, ofereça, né, esse serviço. Bom dia. Bom dia, Joyce. Bom dia ao telespectador. Sim, sem sombra de dúvida, na atual situação que estamos vivendo, nós estamos necessitando de disponibilizar esse serviço aos nossos pacientes, porque acaba que agora a gente está com um paciente mais grave, um paciente com uma evolução mais crônica, e infelizmente nós viemos notando que a injúria renal está sendo algo mais comum do que a princípio. E acaba que se torna algo fundamental ao atendimento desse paciente, fornecer a ele esse tratamento, para que a gente possa ter aí uma evolução favorável à cura, como também, durante todo esse período que ele está aqui conosco, ele tem um tratamento abrangendo todo o seu sistema, né, porque o Covid ataca os pulmões, mas não são somente lesões pulmonares que, infelizmente, a gente está enfrentando nessas circunstâncias. Como que estava sendo feito, né, esse atendimento a esses pacientes que estavam internados e necessitavam da hemodiálise antes da chegada desse equipamento? A princípio, nós tínhamos aí um fluxo entre os leitos hospitalares, as nossas unidades de referência, tanto a Santa Casa quanto o HB, mais rápido. Acabava que no momento que a gente identificava um paciente que tinha necessidade de uma diálise, de um acompanhamento com uma equipe de néfro, a gente conseguia dar prioridade a esse paciente e conseguia remover ele rapidamente do nosso serviço para que ele pudesse ter esse atendimento nos hospitais. No entanto, devido à atual situação, o grande crescimento de pacientes Covid, não somente em Rio Preto, como em toda a região aqui, nas cidades vizinhas, e a nossa referência também é referência de todos esses municípios, acabou que agora nós estamos tendo aí uma demora maior para conseguir tirar esse paciente de nossas unidades. Então, tornou-se necessário a Secretaria Municipal de Saúde, observando essa situação, viu a necessidade de agora fornecermos esse atendimento. também dentro do nosso serviço. Tá ok, Mirabe, muito obrigada, viu, pelas informações. E esse serviço será oferecido pela Funfarm, que administra o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Serão 440 procedimentos por mês realizados aí no sistema de saúde, nas três unidades que recebem esses pacientes. Casa Grande. Tá certo, Joyce. Obrigado, viu, pelas explicações e pelas orientações ao vivo. você vai ter um salário, você vai ter um salário, você vai ter um salário, você vai ter um salário,